Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Tulli e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma dica muito boa pra você que assim como eu, gosta de dormir, mas a claridade não deixa, não respeita o nosso sono. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma máscara de dormir bem maravilhosa com coisas que vocês têm em casa. O que vocês vão precisar são bem simples. Vão precisar de uma tesoura, fita isolante, absorvente. Qualquer marca, tá? Que vocês tenham em casa. Vocês vão simplesmente pegar o absorvente. Vão pegar o lado que fica mais macio. Vocês vão colocar esse lado mais macio pra dentro. Essas duas abinhas aqui, o que a gente vai fazer agora? É um passo bem importante. A gente vai pegar a fita isolante. Um pedaço que mais ou menos dê pra passar pela sua cabeça. Tá? Não cola pra eu agarrar o cabelo. Corta. A gente vai pegar agora essa fita aqui e a gente vai dobrar ao meio. Pra não colar no nosso cabelo. Vai dobrando assim ao meio. Dobrando, 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 dobrando. Ó. Só dobrar ao meio mesmo. Aí aqui, tá assim. A gente vai pegar essa pontinha que ficou e a gente vai colocar no nosso absorvente. Agora pega aqui e do outro lado a mesma coisa. E tá pronto, gente. É só isso. Agora é só colocar. Se tiver um pouquinho frouxo, a gente ajusta. Cadê? A gente ajusta. Do jeito que a gente quiser. Tá saindo. E tá pronto. Agora é só dormir. E a claridade não ultrapassa. E o melhor de tudo, gente. O melhor de tudo é que o quê? Você dorme com essa máscara maravilhosa aqui. E se você acordar menstruada, é só pegar e botar na xereca. Gente, isso aqui é a revolução. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, deixa seu like aqui. A gente já pode ver que não tá funcionando muito bem. A gente vai colar no pedaço de fita aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais vídeos como esse. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora é só duro. E agora é só duro.